A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que obriga restaurantes, bares, lanchonetes e similares a informarem no cardápio, alacarte e buffet os alimentos destinados às pessoas celíacas com diabetes e intolerância à lactose. A proposta apresentada pelo deputado Márcio Machado foi aprovada pela comissão conforme parecer do relator deputado Neudi Sareta. É do parlamentar outro projeto aprovado pela comissão e que trata do direito à acessibilidade das pessoas ostomizadas aos sanitários de uso público. Os membros acompanharam o voto do relator deputado Valdir Cubalquini. Também foi aprovada pela comissão a proposta do deputado Fabiano Dalluz que desobriga os estudantes da rede pública do Estado a apresentação de atestado médico informando que são adeptos ao vegetarianismo e veganismo. Outro projeto que teve o aval da comissão obriga as operadoras de plano de saúde a informarem aos usuários na fatura e no site com antecedência de pelo menos 30 dias o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas. Os integrantes da comissão votaram com o relator deputado doutor Vicente Caropreso. Na reunião, o parlamentar ressaltou a importância do ofício encaminhado pela comissão de saúde ao Ministério da Saúde solicitando a instalação do serviço de AVC no Hospital Regional do Oeste de Chapecó. O estabelecimento foi habilitado como centro de atendimento de urgência aos pacientes com acidente vascular cerebral. E esses profissionais e a estrutura que está sendo dada, o pagamento a esses profissionais por Brasília e também pelo Estado, vão fazer com que se formem especialistas em reduzir essa morbidade, em fazer com que o paciente seja rapidamente tratado, tratado adequadamente, detectado eventual possibilidade de, desculpe o termo, de desentupir, ou seja, desobstruir uma artéria e fazer com que a pessoa tenha, se tiver sequela, possa ser minimizada ou então até sair sem sequela. A comissão de saúde da Assembleia conta com um novo integrante. O deputado Nilson Berlanda ocupa o lugar do deputado Maurício Escudilar, que integra a mesa diretora da casa. Esta foi a primeira reunião do parlamentar como titular do colegiado. Eu espero ter a oportunidade de ajudar os catarinenses com entendimento, como empresário que sou, também junto à saúde. Eu falava anteriormente que a Serra Catarinense, ela precisa de uma atenção especial, não só a Serra Catarinense, mas como todo o Estado de Santa Catarina. A saúde é prioridade para todos os catarinenses.